Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Hoje, especialmente, eu quero te abençoar para que todos os que vivem ao seu redor, seja da sua família, do seu trabalho, da sua escola, que eles vejam em você somente bons sentimentos, que você consiga transmitir paz, amor e esperança. Um dia, Jesus Cristo, de cima de uma montanha, vendo uma multidão, começou a ensinar. Este verbo ensinar é muito importante, é preciso aprender mais e mais. Não somos seres humanos completos. Não estamos prontos, nem eu, nem você, apesar de qualquer que seja a nossa vocação ou chamado que tenhamos escutado do Senhor. Precisamos constantemente aprender de Jesus Cristo todos os dias, porque todo dia é um aprendizado. Já dizia uma música, tocando em frente, que cada etapa da nossa vida tem a sua história. Um dia a gente chega, no outro nós vamos embora, e cada um de nós possuímos o dom de ser feliz e de ser capaz. Não é assim? Buscai ao Senhor vós todos. Jesus nos ensina, e para Ele nos ensinar, nós temos que buscar. Se você não for ao encontro de Jesus Cristo, se você não buscar o Senhor, você não vai aprender dele as lições mais bonitas da vida, como é preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florear. Lembre-se, é preciso amor. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Isto é tudo. Tudo está resumido no amor. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te peço agora, Senhor, por cada um destes teus filhos e filhas que me escutam agora. Aonde quer que eles estejam, Senhor, aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, que você possa receber a bênção de Deus Todo-Poderoso agora, te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo, e de toda a doença do corpo e da alma. Receba a bênção de Deus em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Amém.